Música Ei, tio, beijo, me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, tio, beijo, me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Beijo, me liga, meu bem Deixa o menino, me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Beijo, me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Beijo, me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Bebeza aí, bebeza aí, bebeza aí Bebeza aí, bebeza aí Abaçapado para a sua vida É o meu coração mesmo, é que é o meu coração Olhar de ele, está o meu coração É o meu coração, é que é o meu coração Eu já tive um bar, eu vou usar cansaça que ganhou uma Senhora no coração Olhar de ele, está o meu coração Eu vou se mover para a minha horta Segura, cariocas! 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 Música 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 Música